Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou conversar aqui um pouco com vocês sobre todas as criptomoedas que deram uma queda aí, né, nesse último tempo aí. Se você for aqui, se você olhar qualquer moeda que você quiser aqui, eu vou olhar do PVU mesmo, que inclusive eu tô fazendo vídeo de PVU e se não é, galera, aí. No próximo vídeo eu vou falar de, como fala, do Farm 2.5, né, como aproveitar todos os features ali do nosso evento, do dia 12, que vai começar no dia 12. Enfim, vamos olhar outra coisa aqui, SLP. Vamos olhar o SLP, que é o do X-Infinity. Nossa, teve uma alta bem boa, porque pouco tempo atrás tava bem abaixo disso, ó. Vamos dar uma olhada na última semana, olha, é bem abaixo, ó. Mentiu uns 10 centavos, enfim, tá bem alto. Vamos ver mais, vamos ver mais, é... Falou, vamos pensar outro jogo aí, vai. Vamos ver aqui, ó, Coinary, que é do Dragonary. Ok, voltou a subir, as coisas voltaram a subir e tudo mais, mas teve essa queda aqui grande também, pouco tempo atrás, certo? Queria falar um pouco pra vocês, né, do que que aconteceu, do que que pode estar acontecendo, né, sempre que as nossas criptomoedas caem. Vamos abrir esse gráfico aqui pra gente dar uma olhada. Deu pra entender, família? Só de olhar assim, deu pra entender? As criptomoedas, no geral, elas têm a criptomoeda que meio que rege ali, né, meio que comanda o rolê todo, né, e tudo mais. E nesse caso, a gente tem a Bitcoin. A Bitcoin é a criptomoeda suprema, digamos assim, né, hoje em dia. E olha o preço dela aqui, cara, não é tanto número que não dá nem pra saber quanto que é. Mas enfim, olha, ela teve uma queda muito grande aqui nesses últimos dias, ó. Não sei se vocês lembram lá, mas no último gráfico, pode até voltar no vídeo aí, no último gráfico do Dragonary, né, que é a da Citi, a moeda Citi, no dia 7 do 9 teve essa mesma queda, assim, ó. Então, o que acontece, gente? Quando a Bitcoin, ela sobe, as outras criptomoedas também tendem a subir. Quando a Bitcoin cai, as outras moedas também tendem a descer. Então, se você estiver aí mexendo com algum ativo, tiver tido uma queda muito brusca alguma hora, você não soubesse, você acha que não tem um motivo, tipo, você olhou ali as notícias da criptomoeda que você tá olhando e tudo mais, e ela simplesmente não tem motivo nenhum, aparentemente, né, pra ter caído, vai lá no gráfico da Bitcoin, tá, dá uma olhadinha nela também. Eu não sei dar em relação à Ethereum, porque a Ethereum é uma das que tá bem, né, bem altinhas também, mas eu acho que elas devem ter caído juntas. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó, a Ethereum também caiu junto. Querendo ou não, a Ethereum ainda vale menos que a Bitcoin. Com certeza a Ethereum vale menos que a Bitcoin. Apesar de ainda já ser uma fortuna, né? Mas, ainda assim, uma fortuna entre aspas, né? Não uma fortuna em... Ah, vocês entenderam, pelo amor de Deus, enfim. Olha aqui, ó, vamos ver se coincidiu no mesmo dia? Dia 7 do 9, é isso, galera. Então, não assustem, tá, se algum dia tiver alguma baixa, assim, muito repentina. Muito provavelmente aqui, ó, foi alguém que tinha muita Bitcoin, que vendeu de uma vez, sabe, e faz o preço cair mesmo e depois essa pessoa muito provavelmente comprou mais. Olha aqui, ó. Deve ter vendido e depois comprado até chegar aqui, ó. E agora o mercado tá recuperando, né, tá lateralizando aqui um pouco. Mas vai subir com o tempo, ó. Se a gente voltar pro gráfico da Bitcoin, vocês vão ver que tá na tendência de alta já. É, já tá mostrando aqui que tá em alta, mas olha, vamos olhar o gráfico de uma semana, a tendência de alta que tá. Ó, teve esse fundo aqui, foi batendo, foi subindo, ó. Ó, subiu, desceu, superou, não voltou mais pra esse suporte, passou, isso aqui virou, passou a resistência, virou suporte, passou a resistência, virou suporte, passou a resistência, virou suporte. E aí, tá seguindo, seguindo uma tendência de alta, né, com o passar do tempo aí. Então, não se assustem, sempre que tiver alguma queda muito brusca, assim, no preço das moedas e tudo mais, seja a X-Infinity, seja qualquer criptomoeda, assim, nenhuma delas vai ser superior a Bitcoin, né, em quesito preço. Então, se a sua criptomoedinha, do seu ativo que você estiver olhando aí, tiver caído de uma vez e você não souber o porquê, dá uma olhada no mercado da Bitcoin e tem muita chance de um motivo por trás dessa queda aí ter sido a Bitcoin ter caído, tá? E, bom, eu acho que é só isso, né? Acho que é só isso. Caso isso não tenha acontecido em relação a Bitcoin, aí já pode ser alguma coisa referente ao seu ativo aí que você pode estar deixando passar, né? E aí seria bom você dar uma pesquisada e tudo mais. Mas, no mais, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aqui o que eu quis ajudar vocês. É só uma noçãozinha geral mesmo, né? Porque tem muita gente aí que está entrando e não sabe, necessariamente, não sabe muito de mercado e tudo mais. Eu realmente não sei. Eu não sei tanto assim. Eu mexi algumas vezes com investimento na minha vida, blá, blá, blá. Só que eu aprendi a dar uma olhada nos gráficos, aprendi que algumas coisas influenciam outras, como a Bitcoin aqui influencia todas as outras criptomoedas também, tá? Então, isso aqui é normal, não precisa assustar, vai recuperar. Com certeza vai recuperar a Bitcoin, a tendência dela. Olha aqui, a tendência da Bitcoin. É subir. Olha isso aqui. Olha o auge do preço dela no último ano. Mas, olha, vamos para a tendência da Bitcoin todos os tempos, cara. Olha isso. Olha isso. Então, a baita tendência de uma alta. Aqui teve uma certa correção. Isso aqui, se eu não me engano, é pandemia, né? Teve pandemiazinha, né? Deu umas... Mas já estamos recuperando de novo, já estamos subindo. Isso aqui com certeza vai subir há um dos anos, sabe, galera? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado e apalmado para que estamos vindo de vocês. Se você gostou do vídeo, comenta aí. Se você quiser pedir algum vídeo, falar sobre algum jogo NFT aí, principalmente, né? Que eu gosto bastante de dar uma olhada nesse mercado, de falar dessas coisas para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu te amo.